Hoje eu vim para lhe dar a despedida Ele é dizer que não podemos continuar Não adianta eu ficar lhe enganando Eu penso a outra e não posso lhe amar Procure um moço que lhe dê felicidade Que nunca mais eu voltarei para lhe ver Pra nunca mais beijar teu corpo delicado Sou obrigado a viver longe de você Eu sei que dói a verdade mas preciso De ver-me agora nem que lhe faça chorar Prefiro agora ser escravo da saudade Porque mais tarde ter que lhe abandonar Procure um moço que lhe dê felicidade E nunca mais eu voltarei para lhe ver Pra nunca mais beijar teu corpo delicado Sou obrigado a viver longe de você Eu sei que dói a verdade mas preciso Dizer-me agora nem que lhe faça chorar Prefiro agora ser escravo da saudade Do que mais tarde ter que lhe abandonar Procure um moço que lhe abandonar